E aí pessoal, tudo certinho? Então vamos aqui fazer login, fazer com o Facebook, né? Estamos aqui no hardwaregps.com.br Pra que que isso aqui é bom? Pra criar trilha, certo? Certo. Mas o que eu queria mostrar é uma trilha aqui, ó. O que eu acho mais legal, ó. Cadê você? Monte Alegre do Sul. Então, o que que é legal? Nós estamos vendo aqui uma trilha, certo? E o que que eu sempre prezo? Eu não gosto que as pessoas que vão comigo tenham surpresas, tá? Eu falo, ó. A trilha vai ser assim, a altimetria assim. Total de vida acumulada. Aqui, ó. Ó, vão ter duas montanhas, tá? A pessoa, ó. Já sabe que por aqui precisa se alimentar, porque vai ter uma subida na frente, entendeu? E no final vai ser mega descidão. Então, eu não gosto, ó. Você dá subida, mas vai começar plano até o quilômetro 4. Aí vai ter uma subida gigante. Principalmente a inclinação, não exatamente a... O top, que é entre aspas, muitas aspas, baixo. Mas aqui é o Salmo 23. É uma montanha com inclinação muito alta. Teto em 8 quilômetros, você chega no final da montanha. É difícil, tá? Mas o que me aconteceu? Essa... Esse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui, até... Eu acho que até aqui, assim, não pode ser mais feito. Por quê? Porque a fazenda aqui deve ter tido problema com ciclista que deixa gel, né? Deixa sujeira, motociclista, faz barulho, carro passa toda, né? O que aconteceu? Os donos dessa fazenda aqui colocaram placas gigantes aqui. Proibido entrada, proibido passagem. Proibido, entendeu? Tem alguns professores aí de Curitiba que acham que é legal, que é muita radicalidade com esse negócio de deixar sujeira na trilha ou na prova, né? Os donos dessa fazenda aqui não concordam com ele, nem eu. Então, aqui não dá pra fazer mais. Ou pelo menos a gente vai lá, dá uma tentadinha e tal, passa devagar e tal. Que foi o que eu fiz da última vez. Porque eu não sabia. Entendeu? Foi surpreso aí. Passando pessoal de moto, sabe? Funcionários da... É, então... Por causa desses problemas aí que eu já contei os donos falaram fecha a porteira aí que não queremos lixo na nossa fazenda. Certo? Não, que eu podia passar, não sei o que e tal. Mas vamos evitar, né? Então... Eu vou tentar sair aqui e continuar reto. E pegar este ponto aqui na frente. Virar à esquerda aqui, subir em nó da serra. E descer pra cá. Descer pela... Essa estradinha aqui já é uma estradinha de esfalto linda. Top das galáxias, né? Mas como é que a gente vai montar isso? A gente vai montar... Via o Ride with GPS. Então... Vamos montar? Vamos planejar? Já vamos. Planejar. E eu vou usar o quê? Como cola. Ah lá, vocês estão vendo? Eu já fiz a trilha, ó. Então aqui, ó. Olha lá, eu eliminei essa parte aqui, ó. Eu eliminei esta parte da trilha. Exatamente pra não ter problema com os proprietários. Tomar uma... Balinha de espingarda. Não é legal. Ou uma chamada... Sabe? Aquela coisa que não sabe ler. Né? Meu lado brasileiro fala assim. Não, não faz assim não. Aliás, meu lado não brasileiro, né? Acho que tem aqui, assim. Aí vira pra esquerda. Eu acho que é... Que é liberado. Mas beleza. Eu já fiz a trilha. Vamos refazer? É, porque aqui a gente testa, né? Vamos limpar o mapa. Quero limpar o mapa? Quero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Enter location. Monte Alegre do Sul. Você quer usar como ponto de início? Não. Não quero. Vamos usar mais dentro da cidade. Ah, como é que você sabia isso, gente? Pedalos é... É meu mundo, né? Pelo menos ciclístico. Escolho aqui. Clico. Vai. Muito importante. Follow roads, tá? Draw lines. Não adicionar. Não. Não. Aí, pontinho verde, certo? Certo. É o melhor traçador de rotas que eu conheço. Vamos ver aqui. Cadê você? Aqui. Então aqui já são 8 km, ó. Se fosse com o Wikiloc, o Wikiloc também tem editor de... De rotas. Isso não seria possível, tá? Você só pode fazer um... Acho que uns 10 metros, 20 metros. Que você pode escolher. Aqui o Highway GPS é outro nível. Então eu vou usar como cola, ó. E eu fui até esse ponto aqui, ó. Você tá vendo? Você dá uma coladinha aqui, ó. Tem três prédios aqui. Então eu fui mais ou menos até aqui, ó. Vamos lá na frente. Opa. Opa. Errei. O que eu faço? Eu vim aqui no undo. Porque eu cliquei no mapa. Deixa eu colocar no maisinho aqui. Olha lá. Tem os três prédios aqui. Aqueles três prédios, né? Até parece. Ó. Os três prédios. Eu cheguei aqui, eu sei que é... Pra esquerda. Certo? Vamos ver aqui um outro ponto. Vamos ver um ponto... Aqui no weeklock, ó. Vira pra esquerda. Sobe, sobe, sobe. Tem que seguir reto. Vamos ver um ponto aqui. Ah, aqui é um ponto de... Intersecção, ó. Vocês estão vendo? Então eu vou clicar lá no outro mapa. Vamos lá? Fazendo cola, gente. Quem não cola, não sabe se cola. E não faz trilha boa, no caso, né? Se perdeu, treinou, treinou, treinou. E se perdeu, né? Aqui. Aqui. Acho que é aqui. Aqui. Exatamente, ó. Vem aqui e clico aqui. Maravilha. Sim, exatamente. Como é que eu sei? Já fiz isso aqui várias vezes, tá? Então tem um mapinha aqui. Ah lá, fazendo boa vista. Até aqui, beleza. Então, aqui que começa o problema. Aqui é que tem bloqueado. Então, aqui, ó. Micro destilaria um pouquinho pra frente. Então, vamos lá. Por que que ele pode? Porque eles usam o mesmo gráfico do Google. Então, aqui vai ter... Ah lá. Micro destilaria. Mas eu vi que eu... Aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou virar à direita aqui? É. Não, não vou, né? Vamos fazer o quê? Vamos descer para baixo? Vamos descer para baixo. Aqui em cima, ó. Ó, na pousada e recanto. Lá ele fez. Desceu. Até embaixo. Maravilha. É isso que eu queria fazer. Maravilha. Agora, qual que é o próximo ponto que eu vou usar? É que eu estou usando uma trilha... Olha, eu sei aqui, ó. Eita. Ficou louco? Então, ele sobe aqui. E eu quero ir até o alto da serra. Tá? Aqui eu não fui. Porque... Eu estava com o pneu furado. Sacou? Então, o pneu furou... Mais ou menos por aqui. E eu não consegui trocar. Porque da última vez que eu troquei, a bicicletaria fez com extrema força e no meio da trilha eu não consegui. Minha pessoa veio se deu uma mal barrafa, assim. Fui lá na bicicletaria. Ô, idiotas. É o seguinte, cara. Vocês apertaram de uma forma que eu não consegui tirar a trilha. Não que tem que apertar forte, porque... A roda pode sair no meio do pedal. Eu falo... Idiotas. Precisam sair por um pequeno motivo. Se você furar o pneu, você precisa. Então, se você ver lá no site da pedaleria, ele explica. Então, você tem que apertar o parafuso até que o parte do quick release comece a ficar difícil de mexer. Aí você vai lá e fecha o quick release. Se você fechar ou tiver que fazer mais força para fazer o quick release, pode acontecer de quebrar o quick release, de quebrar o cubo, de quebrar o quadro, de quebrar um monte de coisa, entendeu? Então, não sejam idiotas, como eu fui. Porque eu fui lá e não verifiquei a pressão do quick release. Mas como eu fui idiota. Tá. Então, eu desci até um ponto aqui, certo? Fica a dica. Revolta. Eu vou querer o quê? Eu vou subir o alto da serra. Espero que eu não fure o pneu. E também, se eu furar o pneu, olha lá. Fui até o alto da serra. Bonito aqui, viu, gente? Ó, mil e trezentos. Mil e trezentos. É, por aí. É mil e trezentos, tá? O que eu vou fazer agora? Vou voltar. Ó, voltar aqui. Pro meu ponto inicial da trilha. Cadê meu ponto inicial da trilha? Aqui. Então, põe mais aqui, mais pra frente. E jogo aqui. Clico, olha lá. Ele fez toda a trilha. Tá certo? 42 quilômetros. Então, eu arranquei essa parte aqui. Que está com problema. E aí, eu não... Eu vou lá, lá. Tem mil e duzentos e quarenta e um. Subida acumulada. 42 e meio, ó. Então, eu consigo lá pros... Pessoozinho que vai pedalar comigo. Falar, vamos fazer essa trilha? Vamos. Tem até uma subidinha aqui que eu não tava esperando, não. Ó, mas é óbvio. Alacato, 16%. Ou seja, preparado pra empurrar, né? Ah, então uns dez, dois por cento. A gente não empurra, não. Mais que isso, a gente empurra. Então, vem aqui bonito aqui também, viu? Nessa área aqui, no ponto azul. Bonitão, bonito aqui também. Aqui até o ponto da serra. É uma bela caminhada. Por dois motivos. Por ser super encrenado. A 15%. E por ter muito... Jeep, triciclo, cavalo. Então, pra... Sem contar que já são 30 quilômetros pedalados, né? Então, vai acontecer o quê? Então, pra evitar acidente. E é uma estradinha pequenininha, entendeu? Tipo, um que sobe, o outro que desce tem que esperar. Porque não dá pra passar. Então, pra evitar acidentes, né? Eu empurro no alto da serra. Não é vergonha nenhuma. Não deixo de ser homem. Certo? Certo. Aí, desce. Tudo aqui. Vem pela estradinha de asfalto. Pega essa estradinha de asfalto top das galáxias. Né? E volto. Pronto. Usei, ó. Usei. Um gráfico. Então, se você tiver problema na trilha, tipo... Alguma coisa... Está bloqueando. E você... Quer... Refazer a trilha? Essa é uma opção. Agora, eu vou mostrar como é que é a opção do... Wikilock. É uma desgraça, velho. Aqui. Desenhe a sua trilha by hand. Monte Alegre do Sul. Maravilha. Maravilha. Agora, ó a dificuldade, velho. E olha que eu sou o quê? E olha que eu sou fanboy, tá? Se eu não fosse fanboy, já chutava o balde total. Mas, Wikilock, por favor. Resolva o problema aqui. Faça um... Faça um editor de trilha decente aqui, ó. Ó. Então, eu só posso marcar alguma coisa... Dentro desse círculo verde. Posso marcar aqui? Não, não posso. Olha que bonito. Pra que curva, né? Pra quê? Então, pra eu querer fazer um negocinho bonitinho... Tem que ser assim, ó. Olha lá. Fica até torto. Mesmo fazendo direitinho. Olha que merda. Sem contar que não pode... Eu não posso fazer nada do que eu fiz aqui. Então, quer criar a trilha... By hand. A mão. No Wikilock. Velho, boa sorte. Queridos e queridas. Saia dessa página. Pelo amor de Deus. Olha lá. Eu copiei uma trilha. Eu tenho certeza que essa trilha... É possível? Sim, eu tenho. Porque eu já desci aqui... E já subi aqui. Entre as anteriores. Na verdade, às vezes eu até passei por aqui, ó. Do 42 ao 24. Passei nessa parte aqui. Tá? Essa foi a dica de hoje. Como você pode... Alterar uma trilha sem ter pedalado. E... Nas próximas semanas, essa trilha vai ser... Testada. Na real. Ver como é que é, né? Tá. Como é que eu vou fazer pra poder... Eu já fiz aqui. Vamos salvar, né? Vamos salvar. Trilha sem fazenda. São... 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 São Gabriel. É de mountain bike. Ah! Road bike pode? Não, não pode. Não. Gravel bike não pode? Não, não pode. Tá? Eu acho que até o... Aqui, saindo do 0, 5... Eu acho que até o 10... Um pouquinho menos do 10, pode. Aqui do 15, 20... Na, na... Brave ou nada. Nossa, essa subida aqui da... Da onda serra, nem montou um bike direito, velho. Então, o que vamos fazer? Vamos vir aqui. Vamos exportar. Export. Vamos querer o quê? Um... 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 GPX... Track. Salvar arquivo. Como é que chama o arquivo? Baixa aí. Ah, trilha sem fazenda... Ah, tá. Entendi. Então, vamos aonde? Vamos no make lock. Vamos fazer o quê? Upload trail. Maravilha. Vamos fazer o upload. Trilha sem fazenda São Gabriel. Ah lá, que bonito. Continua. Eu quero... Pre-event. Não, o negócio... O meu negócio é prever. Ainda mais de uma trilha que eu... Quero esconder, né? Não quero... Não quero alguém. Obviamente, essa trilha eu vou fazer... Antes de eu postar esse vídeo. Óbvio, né? Ó aqui a trilha do... Do morceguinho, ó. Show, hein? Fica a dica pro nome da trilha, morceguinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Details. Pegar esse número 24095191. Abrir meu aplicativo, o e-clock. Botar este número. E game over. Resolveu o problema. Vou vir aqui no download, ó. 2401, não sei o quê. Tem esse negócio do... Ah, uma coisa que eu queria perguntar. Alguém consegue ver carry code aqui? Óbvio que no meu vídeo não vai ter. Eu tô na dúvida se eu vou ter feito do meu computador. Do meu smartphone, porque eu também não vejo. E o que logo fala que isso aqui funciona. Então... Escreve aí no comentário se você consegue ver o carry code. Porque eu não consigo. Porque eu não consigo. Então, pra garantir, eu venho aqui e baixo, tá? Passo o download. Funciona, funciona, mas vamos garantir, porque aqui já tá no perfil do Wikilock, certo? Na todas as... Já que eu vou usar o Wikilock pra testar. Então... Que faça direito, né? Que... Baixe pro Wikilock... Você baixa do Wikilock... O Hardware GPS é fantástico pra criar trilha. Não existe nada melhor que eu conheça. Se alguém conhece alguma coisa melhor, por favor. Ah, aqui não queria mais trilha, né? Fantástico. Gente, é isso. Se você gostou, dê um like, compartilhe. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Clique aqui num dos dois links. Está no nosso portal sobre maisconteudoanimal.com.br Clique lá nos banners pra dar uma fortalecida no canal. A gente agradece. Se você achou que o conteúdo foi útil, tanto do site como desse tutorial. À direita, vamos ter dois vídeos. Um que o YouTube acha que vocês vão gostar. Outro que foi o último que eu postei no canal. Então, olha, criar rotas com esse Hardware GPS. Até recém-nascido consegue. Não precisa ser nada nerd, não precisa ser nada... Se você for que eu cliquei um ponto. Dois pontos aqui, mais ou menos um dez. Cliquei no ponto de interesse. Aí eu cliquei no alto da serra. E cliquei pertinho do ponto de final. Pronto. Tá bom. Sem tecnologia... Sem... Não precisa ser engenheiro da computação. Especialista, fudidão como eu. Certo? Qualquer pessoa consegue desenhar a trilha. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Dê like. Se inscreva no canal ainda. Divulgue para os colegas. E aí... Até o próximo vídeo. Tchau.